As 130 novas viaturas foram entregues ao comando da Polícia Militar e irão reforçar a segurança pública no Estado É um programa que vai ser casado com o motopatrulhamento, juntamente com o policiamento de viaturas em pontos estratégicos da capital, que foi dividida em cinco grandes regiões a do centro, norte, leste, sudeste e sul, e dividida em quadrantes Então, a região da Grande Teresina foi dividida em sub-regiões e estas foram subdivididas em quadrantes Então, essas viaturas com as motocicletas da ROCAM irão percorrer um cartão-programa que são pontos estratégicos que passam um determinado tempo, desembarcados ali às vistas da população para estar à disposição da população piauiense para atendimento de pequenas ocorrências ou de formações ali na prevenção de crimes Nós estamos investindo cada vez mais em equipamentos para nossas forças de segurança Então, isso que está acontecendo hoje vai ser uma constante ao longo de toda a nossa gestão porque a gente precisa sempre estar reforçando essa parte de equipamentos Então, além de aumentar o efetivo, é óbvio que você também tem que melhorar e aumentar também os equipamentos Especialmente as viaturas Então, entregamos há poucos meses atrás 200 caminhonetes equipadas com vídeo, com rádio monitoramento também Agora são mais 130 veículos sendo entregues, além de duas ambulâncias Parte desses 130 veículos para a Polícia Militar serão destinados ao programa Patrulha Cidadã que é o policiamento comunitário presente e próximo ao conselho de cada um dos bairros O comando do Corpo de Bombeiros também recebeu duas ambulâncias Essas viaturas foram utilizadas durante o atendimento pré-hospitalar E essas duas ambulâncias, elas farão parte da frota aqui da capital De um total de oito, nós estamos recebendo duas Restam seis para a gente receber nos próximos dias E essas serão distribuídas para o interior do estado Durante a entrega dos veículos, a Secretaria de Segurança também fez o lançamento da Patrulha Cidadã Nova modalidade da PM que irá reforçar o policiamento nos bairros da capital Quando a gente fala de segurança pública são vários níveis Então a gente tem as operações de blitz, a operação silêncio e paz, as operações do Draco A gente tem as especializadas e agora a gente vai lançar um tipo de policiamento que é o comunitário Mais próximo, nos mesmos termos, vamos botar assim, daquilo que já foi feito no passado Nós tivemos o Ronda Cidadão, a gente viu o que deu certo e o que não deu certo Então esse é um programa 25 aqui em Teresina e 5 no litoral Onde a gente vai fazer uma proximidade com a comunidade e também vai atuar com os conselhos comunitários Então não vai ser só policiamento, vai ter algumas outras ações de cidadania Que vão ser integradas nessa ação do Patrulha Cidadã Ainda de acordo com o secretário, para ajudar nos trabalhos de policiamento preventivo e repressivo A Patrulha Cidadã contará com a colaboração da sociedade Que poderá participar da ação através de comitês Vai ser a criação dos conselhos comunitários de segurança pública Isso que o governador tinha já lançado Só que tudo a gente vai regulamentando Quem participa, quem não participa Porque há uma preocupação, inclusive, de saber quem serão os membros do conselho Para evitar que algumas pessoas se infiltrem dentro do aparelho de segurança Então a gente vai também permitir que haja ampla participação Mas nós não vamos permitir que pessoas que de alguma maneira, por exemplo, possam ter alguma atividade criminosa Possam participar Então a gente vai ter uma atividade criminosa A gente vai ter uma atividade criminosa